Olá, bem-vindo ao Minuto Abílio. Hoje nós vamos comentar sobre o agrave em execução, a sua previsão legal, o seu cabimento, bem como algumas peculiaridades desse tipo de recurso. Iniciando pela previsão legal, o agrave em execução tem fundamento lá no artigo 197 da lei 7.210 de 84. Qual essa lei? Lei de execução penal. Então, quando você for fazer uma grave execução, você vai fundamentar a sua peça no artigo 197 da lei 7.210 de 84, lei de execução penal. E o que diz esse artigo? Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, esse é o fundamento que você vai utilizar na sua peça quando for redigir uma grave execução. Já com relação ao cabimento, é importante frisar que muitas das disposições sobre o recurso sentido estrito são aplicadas também ao agravo em execução, principalmente com relação ao prazo que nós vamos ver mais adiante na aula. Mas é importante pontuar também algumas diferenças entre esses dois tipos de recurso. Ao contrário do RESE, do recurso sentido estrito, que tem um rol taxativo do artigo 581, salvo me engano, do Código de Processo Penal, na qual existem vários incisos e você só pode apresentar e interpor esse recurso sentido estrito com base nesses incisos e nessas possibilidades. Então, não é um rol abrangente, é um rol taxativo. Recurso sentido estrito só cabe naquelas ocasiões. Agora, o agravo em execução, por sua vez, é cabível contra a decisão proferida pelo juiz da execução penal. E não existe um rol taxativo. Só pode ir contra essa e essa e essa decisão. Então, ele não apresenta um rol taxativo. Ao contrário do RESE, que apresenta um rol taxativo, o agravo em execução não apresenta um rol taxativo. Basicamente, o agravo em execução você pode utilizar para combater as decisões proferidas pelo juiz das execuções penais. Então, você deve ficar atento. Se, diante do seu caso prático ou na sua prova, você perceber que o contexto trata sobre uma decisão que você vai ter que atacar por meio de algum tipo de recurso e essa decisão foi tomada pelo juiz juiz das execuções penais. Fique atento que, muito provavelmente, a peça que você vai utilizar para combater essa decisão é o agravo em execução. Então, basicamente, até de maneira bem abrangente, você vai utilizar o agravo em execução para combater as decisões proferidas pelo juiz das execuções penais. Trago aqui alguns exemplos. É decisão que deixa de aplicar a lei posterior mais favorável, decisão que declarar ou deixar de declarar extinta a punibilidade, decisão que conceder ou negar progressão ou regressão de regime, dentre outras decisões. Então, basicamente, cabimento do agravo em execução contra as decisões proferidas pelo juiz das execuções penais. Certo? Continuando. Quem vai ser competente, de quem é a competência para analisar o agravo em execução. Vocês devem entender que o agravo em execução, ele segue os mesmos moldes do recurso de distrito, os mesmos moldes do recurso de apelação. Ele vai ser apresentado em duas peças, uma de interposição e a outra, as razões pela qual a parte que é a modificação da decisão que já foi proferida. Deixa eu fazer um esquema aqui pra vocês. Então, aqui, opa, primeiro peça de interposição e depois, num segundo momento, peça com as razões do agravo. Então, no primeiro momento, peça de interposição e, no segundo momento, a peça com as razões do agravo. Por que você quer modificar aquela decisão? Quais são os fundamentos pela qual você quer a modificação daquela decisão? Então, aqui, ó, o agravo deve ser interposto ao juiz das execuções. Então, o endereçamento do agravo em execução na peça de interposição é o juiz das execuções que proferiu a decisão. Se ele receber o recurso, vai intimar o agravante, aquele que interpôs o recurso, e o agravado, a parte contrária, para apresentar as razões. As razões devem ser apresentadas já ao juiz e não só em instância superior, pois o juiz fará o juízo de retratação, nosso corretivo, juiz, 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 juiz. Importante destacar o quê? No agravo em execução, nós temos o juízo de retratação, assim como no recurso em sentido estrito. Então, o que acontece? O juiz, quando ele recebe o agravo em execução, ele exerce esse juízo de retratação. Ele vai analisar ali se, de fato, a parte tem razão nos fundamentos que ela lançou nesse agravo em execução. Se ele verificar que a parte, de fato, tem razão, ele pode se retratar ali mesmo sem mandar o recurso para instância superior. Então, assim como no recurso em sentido estrito, o juiz vai fazer o juízo de retratação. Por essa razão, tanto no agravo em execução, como no recurso em sentido estrito, não é possível a juntada das razões em instância superior, como no recurso de apelação. Quando você estiver fazendo o recurso de apelação, você pode pugnar na sua peça, de acordo com o artigo 600, salvo me engano, o paráfro 4º do Código de Processo Penal, você pode pugnar para juntar as razões do recurso apenas na instância superior, e aí você vai ganhar um pouco mais de tempo. Mas no recurso em sentido estrito, na grave execução, você deve já apresentar a interposição e logo em seguida vai ser intimado para apresentar as razões. Mas ambos vão ter que ser endereçados sempre, aliás, endereçados não, perdão, a interposição vai ser endereçada ao juiz de execução e as razões à instância superior. Mas ambas as peças devem ser apresentadas sempre no juiz de primeiro grau, porque ele vai exercer esse juízo de retratação. Então, se ele analisar e ver que, de fato, a parte tem razão nas razões que lançou na peça, ele pode voltar atrás na decisão dele e modificá-la. Então, é importante frisar que no recurso em sentido estrito, nós temos, então, esse juízo de retratação. O juiz vai analisar os fundamentos lançados e ele pode voltar atrás na decisão que ele já tomou. Se retratar-se da decisão, de plano pode alterar a sentença já proferida, cabendo a outra parte agravado novamente recorrer dessa nova decisão. Então, se ele voltar atrás e o agravado não concordar, aí ele não vai apresentar umas contra-razões a essa decisão do juiz. Ele vai ter que fazer a interposição de um novo agravo. Ele vai ter que apresentar um novo agravo para combater aquela decisão de retratação do juiz das execuções. Certo? Então, basicamente, vai fazer primeira peça de interposição e depois uma segunda peça com as razões do agravo. interposição endereçada ao juiz das execuções penais. Já a peça, a segunda peça com as razões do agravo, interposição endereçada ao tribunal de justiça, ou se for o caso, é aqui, endereçada ao tribunal. Vou colocar assim para ficar mais completo. Isso. Primeira peça de interposição endereçada ao juiz das execuções penais e a segunda peça com as razões do agravo endereçada ao tribunal, que vai analisar, tá? Quando o juiz receber a interposição, ele vai intimar o agravante ou o agravado para apresentarem as razões e as contra-razões e ele vai exercer o juiz de retratação. Isso que é importante frisar. Ele vai exercer o juiz de retratação. Se ele entender que ele tem que voltar atrás, ele pode voltar atrás. Ele vai fazer esse juiz de retratação e pode modificar a decisão que ele já proferiu. A legitimidade é outro ponto importante, porque o agravo em execução, ele fica limitado. De um lado, o preso, o apenado, o sentenciado, aquela pessoa que cumpre a pena. E, do outro lado, vai ficar o Ministério Público. Então, quem quer a parte legítima para entrar com o agravo em execução? Pode ser o Ministério Público ou o condenado, porque não é uma peça exclusiva, do condenado utilizar-se do agravo em execução para combater. De repente, o juiz defere um pedido feito pelo condenado, por aquele que cumpre a pena, para que ele venha a progredir de regime. O Ministério Público, não concordando com essa decisão, vai lá e apresenta o agravo em execução. Então, é uma peça que tanto pode ser utilizada pela defesa como pela acusação. Então, as partes legítimas para apresentarem a agravo em execução. O Ministério Público e o condenado, apenado, sentenciado, aquela pessoa que cumpre a pena. Chama atenção aqui, assistente de acusação e querelante. Por quê? O assistente de acusação é aquela pessoa que se habilita no processo para ajudar a acusação a condenar o réu. Só que o assistente de acusação não pode pedir habilitação no processo de execução. E também não pode pedir habilitação no inquérito. Então, com relação ao processo de execução, não vai existir a figura do assistente de acusação, porque ele não pode pedir habilitação na execução penal. Ele só pode pedir habilitação na ação penal comum que está tramitando para saber se o réu vai ser absolvido ou condenado. Agora, no processo de execução, quando inaugura uma nova fase, que é a fase justamente de execução da pena, na qual vai se dar cumprimento à pena já, imposta ao réu, o assistente de acusação não pode se habilitar. Logo, se você estiver diante de um caso que o assistente de acusação pede ou entra como assistente de acusação, se habilita, aliás, no processo de execução, isso aí está errado. Não pode. Então, o assistente de acusação não é parte legítima para entrar com a grave execução, porque ele não pode se habilitar na fase de execução, apenas na ação penal. E o querelante também. Por quê? O querelante é originário da ação penal privada. Então, como é uma ação penal privada, o querelante, a vítima, o ofendido ou seu representante, vai apresentar uma queixa crime. E ele é o querelante. Mas depois que esse processo se findou com o trânsito em julgado e com uma sentença condenatória, quando instaura também o processo de execução, o querelante não existe mais. A figura não existe no processo de execução. Aí existe o condenado e o Ministério Público que vai atuar como fiscal da lei, para ver se tudo, a pena está cumprida de maneira adequada para fazer as suas manifestações, se acha pertinente ou não o pedido do condenado. Mas, enfim, tanto o assistente de acusação como o querelante não podem figurar e não vão figurar no processo de execução. Por isso, não são partes legítimas para entrar com a grave execução. Apenas o condenado, ou seja, aquela pessoa que está cumprindo a pena, e o Ministério Público. Lembrando que não é um recurso exclusivo da defesa. Caso o Ministério Público não concorde com o benefício concedido ao réu, por meio de uma decisão proferida pelo juiz das execuções, ele pode entrar com a grave execução para combater essa decisão. É o prazo. Como eu havia falado anteriormente, há uma aplicação das regras do RESE também para a grave execução. E aí, os prazos do agravo e execução são 5 dias para fazer a interposição e 2 para apresentar as razões e contra-razões. São os mesmos prazos do recurso sentido estrito. Para fundamentar o seu prazo, aqui temos a súmula 700 do STF, que disciplina de 5 dias o prazo para a interposição do agravo contra a decisão do juiz da execução penal. Já no que concerne as razões, esse prazo é de 2 dias, com base no artigo 588 do Código de Processo Penal. Lembrando, a lei de execução penal não fala nada, nada, absolutamente nada sobre o prazo. Se você for ler o artigo 1.7, ele se limita a dizer que cabe o agravo para combater as decisões proferidas pelo juiz das execuções. Mas ele não traz nenhum tipo de prazo. Então, o prazo você vai achar primeiro na súmula 700 do STF, que diz o prazo para a interposição do agravo e execução é de 5 dias. Já no que tange as razões, é uma aplicação analógica, vamos dizer assim, ao recurso sentido estrito. Então, o prazo vai ser o mesmo previsto no recurso sentido estrito e vai ser de 2 dias. Então, prazo para a interposição do agravo e execução, 5 dias, súmula 700 do STF, e 2 dias. Aqui, vou ler pra você já que no que concerne as razões e contra-razões, é prazo de 2 dias por força do artigo 588 do Código de Processo Penal, contado da intimação dos interessados. Ok? Então, fundamento das razões no prazo de 2 dias, artigo 588 do Código de Processo Penal. Essas são as considerações sobre o agravo e execução. Só repassando uma última vez, previsão legal, artigo 197 da Lei de Execuções Penais, lei 7.210 de 84, cabimento contra as decisões proferidas pelo juiz das execuções, aqui a gente passou alguns exemplos, decisão que deixe de aplicar lei posterior mais favorável, decisão que declarar ou deixar de declarar extinta a punibilidade, decisão que conceder ou negar progressão ou regressão de regime, dentre outras, tá? Isso aqui, essas não são todas as decisões possíveis para serem atacadas por meio do agravo e execução. Competência é uma peça aqui, lembrando, peça de interposição ao juiz das execuções, e depois as razões endereçadas ao tribunal. O juiz, quando vai analisar, ele pode fazer o juiz de retratação, ele vai fazer, pode se retratar ou não, mas ele vai fazer esse juízo, ele vai exarar se de fato ele quer se retratar ou não. E, por legitimidade, o Ministério Público Condenado, assistente de acusação e querelante não podem, não tem legitimidade para apresentar uma grave execução, e o prazo, cinco dias para interposição, de acordo com a Suma 700 do STF, e dois dias por força do artigo 588 do Código de Processo Penal. Espero ter gostado da aula de hoje e continue nos acompanhando.